A discussão da semana nas redes sociais é entre as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra a legalização do porte de arma para os brasileiros. De um lado tem aqueles que são a favor falando que o cidadão brasileiro tem direito sim de ter um porte de arma para poder se defender. E do outro tem aquelas pessoas falando que se você liberar o porte de arma qualquer pessoa vai poder comprar uma arma e vai sair matando todo mundo. E eu vim aqui no meu canal não para falar se eu sou a favor ou contra o porte de arma mas eu vim aqui para falar para você o que você precisa, qual é o processo que você precisa passar para poder ter um porte de arma aqui no estado de Nova York e para desmistificar essa ideia de que qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos ou aqui em Nova York vai a qualquer Walmart da vida e compra uma Glock 19. Então vamos começar? A primeira coisa que você precisa para ter um porte de arma aqui no estado de Nova York é preencher um formulário fazendo o pedido de porte de arma. Está aqui o formulário, são duas páginas e nesse formulário tem todas as suas informações seu nome, data de nascimento, a sua altura, seu peso, cor dos olhos, cor do cabelo o nome e o endereço do seu empregador, também tem aqui pedindo todos os seus empregadores todos, não é os últimos cinco, os últimos, não, todos os seus empregadores nome da empresa, endereço que você teve até hoje e também todos os endereços anteriores que você, onde você já morou o nome do seu esposo, sua esposa se você for casado, o nome dos seus pais e também uma lista de quatro pessoas que vão garantir a sua idoneidade de caráter que vão garantir que você não é maluco e é o nome, a data de nascimento dessas pessoas, o endereço dessas pessoas e o telefone porque eles ligam para essas pessoas para poder fazer uma investigação mais a fundo sobre tudo isso, tá? E tem também algumas perguntas sobre o seu caráter aqui Primeira pergunta é, qual é o motivo que você está pedindo um porte de arma? Daí você responde Você já teve algum problema com alcoolismo? Você já teve algum problema com doenças mentais? Você já teve alguma licença, algum porte de arma revogado no seu nome? Você tem alguma condição física que te impediria de usar uma arma, uma pistola ou um revólver, né? Você já teve algum problema na corte familiar? Que são as cortes aqui que resolvem divórcio, pensão, alimentícia e tudo mais Alguém que mora com você já foi preso por qualquer motivo? Que é, alguém que mora com você tem algum problema mental ou já foi tratado por algum problema mental ou psicológico? Que deve ser a mesma coisa, né? Você já usou algum tipo de droga, tipo maconha, cocaína, isso e aquilo e se você já usou porque foi prescrevido por um médico no caso de maconha aqui é legalizado, você pode ir com a receita de um médico você tem que colocar aqui e você tem que também mandar a receita Você teve alguma licença, podendo ser habilitação ou licença de emprego ou isso e aquilo negada no seu nome? Não precisa ser porte de arma, qualquer tipo de licença Você já teve alguma licença federal negada no teu nome? Você já recebeu uma multa de trânsito? Olha só, olha como que é o porte de arma aqui Você já recebeu uma multa de trânsito E daí se você respondeu sim pra qualquer uma das perguntas você tem que colocar um adendo, um papel extra no final desse formulário explicando o porquê E eu já vou mostrar pra você rapidinho como que faz isso Então no meu caso eu tive duas perguntas ali que eu já respondi que sim que eu não vou falar pra você qual que é E eu tive que... não, eu vou falar Não sei se vocês sabem, mas eu sou separado da minha esposa e a gente decidiu tudo que a gente tinha que decidir de pensão e isso e aquilo na corte de família Então eu falei que sim, que eu já fui à corte de família e eu tive que explicar aqui com o número do processo quem foi o juiz e isso e aquilo pra eles poderem investigar na corte de família que eu tô falando toda a verdade E a segunda coisa é que eu já recebi uma multa de trânsito aqui foi uma multa de velocidade e eu tive que fazer aqui a explicação colocar quando foi que aconteceu o número da multa e tudo mais e onde que eu paguei e isso e aquilo pra eles poderem investigar também Então aqui são duas explicações do que eu fiz Eu não vou mostrar na tela porque tem informações pessoais minhas, né? Vocês não querem saber nada sobre mim Então duas explicações do que aconteceu comigo E o último pedaço de informação que você precisa junto com esse formulário que você preencheu Lembra daquelas quatro pessoas que tinham que ler o formulário e assinar falando que tudo que você colocou ali é verdade? Além daquilo, eles também têm que fazer cada uma daquelas pessoas Eu tenho quatro aqui Cada uma daquelas pessoas tem que fazer um formulário que é um F. David of Character Reference É uma certidão que eles estão certificando que você não é maluco É de caráter, é certidão de caráter E aqui eu tenho, não sei se eu consigo tapar aqui algumas informações Eu vou ver se eu consigo tapar na tela Mas aqui tem, aqui ó, é esse formulário Ele tem que ser notorizado, ele tem que ser assinado E nesse formulário tem o nome completo da pessoa Ah, e esse formulário aqui, se eu não me engano, a pessoa tem que te conhecer no mínimo Por cinco anos, se eu não me engano Pode, talvez, talvez seja dez Não, cinco anos Então, aqui pergunta Qual é o nome da pessoa Qual é o endereço da pessoa Data de nascimento O telefone, pra eles poderem ligar O nome da empresa O nome do empregador O número do telefone do empregador E o endereço do empregador Quanto tempo você conhece a pessoa Então, vamos supor, nesse caso que eu tô lendo aqui A pessoa que fez esse daqui pra mim Me conhece há dez anos Qual é a relação da pessoa comigo Se ela é primo, parente Acho que não pode ser nenhum familiar Então, nesse caso aqui, ela é uma amiga minha Você aconselha, sem nenhuma restrição Que essa pessoa tenha um porte de arma Ela tem que responder isso Você acredita que essa pessoa, aplicando pra esse porte Seja uma pessoa responsável Você sabe se essa pessoa tem problemas com álcool Você sabe se essa pessoa usa drogas ilícitas Você sabe de algum problema doméstico Violência doméstica, isso e aquilo Referente a essa pessoa E você tem conhecimento dessa pessoa De alguma vez ameaçando alguma outra pessoa Ou mostrando sinais de violência Você tem conhecimento dessa pessoa Ter algum tipo de associação com crimes Você sabe se essa pessoa tem alguma arma Que não seja licenciada E você sabe se essa pessoa Tem algum problema psicológico Ou já foi hospitalizada por algum problema psicológico Daí, depois que eles terminam Eles vão lá e notarizam o documento Que no Brasil seria o certificado de cartório Você vai no cartório e assina na frente do cartório Não esqueci como chama E cada pessoa que assinou lá Tem que fazer um desse Então eles fazem isso Depois disso Eu pago tudo que tem que pagar Mando pro departamento de polícia E fica lá tipo uns seis meses Não é tipo faz hoje, amanhã tá pronto Não, fica lá uns seis meses Daí eles me chamam Eu vou lá Com a pessoa do departamento de porte de armas Ela senta comigo e faz uma entrevista Ela faz uma entrevista psicológica Ela vai perguntar tudo que tem ali naqueles documentos Eles vão conversar comigo E pra ver se eu tô apto ou não Psicologicamente Se eles percebem que eu tô apto ou não Se eu não tô mentindo A fazer o... A ter o porte de arma É lógico que essa entrevista acontece Depois que eles já fizeram toda a investigação Daquelas informações Lembre-se que naqueles formulários Tem telefone e endereço de tudo que aconteceu comigo E das pessoas que assinaram ali Pra falar a verdade teve até um caso De um conhecido meu Que ele aplicou Pra... Pra um porte de arma E ele é uma pessoa muito brincalhona E ele sempre brinca com tudo Tudo, tudo Tudo que você fala pra ele É motivo de gozação E... E ele fez tudo certinho Tudo, tinha todos os documentos Foi lá, aplicou Quando ele foi no departamento de polícia Pra fazer essa entrevista cara a cara Com o rapaz do departamento O cara perguntou pra ele Por que que ele... Que ele queria um porte de arma Que é uma das perguntas que ele faz pra você Eu acho que é a primeira pergunta que ele faz E ele brincou Ele falou assim Ah, porque eu tenho os vizinhos muito barulhentos e tal Resumo da história Ele foi negado o porte de arma E ele foi recomendado a fazer Aí algumas sessões De avaliação psicológica Pra poder garantir Que ele não seja um perigo à sociedade E ele não vai mais conseguir o porte de arma Pelo menos não tão já Talvez ele nunca mais consiga o porte de arma Então, esse é o processo todo E depois que você passou em tudo isso Mais ou menos um ano e meio Você consegue aí a sua licença Daí você vai lá E pode comprar a sua pistola A sua Glock A sua Sig Sauer Com a sua licença Com o seu porte de arma E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque no Brasil Um dos candidatos a presidente Tá falando que ele é a favor do porte de arma A população E algumas pessoas acham que Quando ele fala que ele é a favor ao porte de arma Que assim que ele assinar um decreto Sei lá, nem sei se pode passar por decreto Mas assim que isso for aprovado Se for aprovado Que as pessoas vão sair comprando armas aí A torto e direito E não é bem assim Sabe? Eu acredito que Talvez o Brasil instaure um processo Tão complicado quanto Se não mais complicado Porque o Brasil é um país Onde eles sabem Uma das coisas que eles sabem fazer bem É burocracia Pra você ter uma ideia O Brasil é o único país que eu conheço Que você precisa fazer um teste psicotécnico Pra poder dirigir um carro Então, por aí você já vai vendo O tanto de burocracia Que tem no Brasil Então eu quero que as pessoas entendam Que liberar o porte de arma Pra população O direito ao porte de arma Pra população Não significa Primeiro que todo mundo Vai ter dinheiro Pra tirar um porte de arma Porque se aqui custa O que custa Aí no Brasil Vai ser muito mais Não significa que todo mundo Vai passar Nessa avaliação psicológica E qualquer outra avaliação psicológica Que seja colocada aí no Brasil Porque Porque uma pessoa Que não bate bem da cachola Não vai passar Não vai conseguir Sabe o que ele vai fazer? Ele vai conseguir comprar arma Na esquina aí Com o traficante Ou ele não vai comprar arma Então não significa Que qualquer pessoa vai ter arma Quem vai ter arma? Uma pessoa que seja saudável Mentalmente Uma pessoa que tenha o dinheiro Pra poder fazer Pra poder fazer o processo E uma pessoa que tem o dinheiro Pra comprar arma Então Essa ideia de que Assim que o porte de arma Ou Assim que o direito de porte de arma Seja liberado por cidadão Todo mundo vai ter arma É uma ideia fictícia Tecnicamente sem cabimento Então Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo Tchau Tchau